Fala aí pessoal, estamos de volta com mais um Wrecked Match com o Heihachou, ainda estamos de volta, já temos dois vídeos, estamos de volta ainda, não deu muita sorte com os adversários, mas vamos de militar, nunca joguei com essa roupa, porque eu só fiz nessa conta, vamos ver se ficou legal, então é isso aí, hoje é domingo de noite, da semana passada, porque se tudo der certo, essa semana que vai entrar agora, já teve os dois vídeos que vocês viram do Heihachou, um tutorialzinho sobre Okizeme e duas FT's que vocês viram, que essa é a minha dúvida se vai dar certo ou não, minha coisa tem esse vídeo aqui, então, foi dia 8 do 4, é que meu, ela já meio que tá coisa americana, meio que tá atrás, então é isso aí, quando aparecer alguém a gente volta, aí aparecer alguém, tava achando estranho né, porra, domingo de noite, a gente tem ninguém, tá cedo ainda, não havia uma vez, ó o Rams aí, tá aparecendo bastante, nos últimos vídeos né, acho que tem uma tem uma meio que por dentro, tá pegando bem no boneco, e ele acabou caindo mesmo, vamos lá, tentar subir o Heihach, né, a gente começou muito, muito mal, a primeira, a gente espenou com a ganhada daquele Dino, e depois a gente ficou jogando aquele com o Fabi, que tava muito largado, tava fazendo live ainda, acho que não ajudou muito né, então, mas, uma coisa boa, ó, da última vez que eu vi, domingo, hoje de manhã ainda, duas pessoas se inscreveram no canal, e então, falta uma pessoa pra chegar no 500, vamos lá hein, vamos lá, 500 se chegar no 1000, quase 500, ah, o cara, caiu mano, tá bom demais, pra ser verdade, bom, quando aparecer outro, a gente volta então, apareceu alguém, acho que é o Rams de novo né, eu não sei, tipo, eu não sei se, eu sei que não consertou ainda, porque não saiu nenhum patch, mas talvez por algum motivo obscuro, sem ser patch, arrumou, eu não sei se arrumou, né, porque tipo, as últimas duas vezes que eu joguei aqui, né, que foi a do Heihach, não caiu nenhuma vez, né, o servidor não caiu no não caiu nenhuma vez, só no vídeo do Fang, do Heihach não caiu nenhuma vez, naquele dia eu reclamei, eu reclamei no Twitter, né, marcando o Tekken Team, o projeto Bandai Namco, aliás, Bandai Namco americano, e aí do Heihach não caiu nenhuma vez, só que, né, tava lagado, e agora, eu não sei se o cara caiu, por, por, pelo, por esse motivo, por outro motivo, mas, pelo menos agora, já foi, né, não sei, não sei, não sei dizer, sei que não teve nenhuma autorização, até, até então, fight. Ahn? 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 Alright, let's... Hmmmm... I don't know Let's go! Tá ruim, tá ruim Ah, travou ali, mano Começamos bem já É, a gente já começou bem A temporada toda, né Perdi o primeiro round de bobo Aí ganhei o segundo Aí perdi o terceiro round de bobo Eu não entendi muito bem Mas, tipo Foi o mais convincente que eu perdi, né O outro eu realmente perdi de bobo Porque eu fiz o golpe errado Ele veio correndo Um golpe só ele morria Foi totalmente bobo E esse round aí Só fiz merda também Olha o demônio Eu falei no outro vídeo, né Tá, já tá chegando a grande massa Se eu não me engano A última luta que eu joguei com o Heihashi No Road to Infinity, né Óbvio, só jogo Só gravo A última luta do templado da 1 Eu perdi um pouquinho Eu perdi um pouquinho Eu não lembro o que round ele era Se ele era amaralda O que? O bagulho Um grosso tango Esse Nossa Imagina se toma duas voadoras O mas enquanto O também O homem A gente Maria Fecha Tweosto Be轍 Ótima Creio Mentira Que V authorities Ah, eu não acredito. Vou ganhar o prêmio de perder round de bobo. Não! Era isso, o tempo todo. Essa música é da hora, hein? Nossa! Mas, eu tentei bater. Se eu não tivesse tentado bater, ela pode levantar. Meu Deus, você tá jogando muito mal. Tá me dando raiva, a minha, meu jogo. Ah! Isso, isso. Final Round, fight! Wrong! Morri? Oh, não! É uma jogação bem merda, tomar o Powercrash... Nossa, mas... Eu comecei a jogar bem no final. Muito tarde, muito tarde. Pro próximo. Pra próxima luta. Aí, mais um. Eu queria o... o Ramson. Primeira vez que eu perco pro Ramson. Ah, eu vou... tá bom. Sei lá, se ele é vanguarda, eu vou botar com o Char. Robson, cacá. Nautis, brother. Olha, Demotion. Agora vai vir. Olha, eu tô vendo até brilhando já. Olha, falei. Demotion. Heihachi, Demotion. Meu re-hacha é top. Ainda bem que eu já avisei logo no primeiro vídeo. Meu re-hacha é zoado. A gente vai apanhar. Se tivesse perdido pro Rams agora, né? Porque o que mais doeu nos pontos lá foi... foi perder pro Rams. Fight. Opa. 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 Meu Deus, cara. Mas se faz pra mar. Bane. Não vai ser a favor de ser bá. Belo e RB27 ди lastALL. Beleza, beleza. Bate. Será que ele muda no velho mesmo? Sai. Opa. 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 10. Tem um monte de трав. Opa. Atenção. Eu não tenho ideia, cara. Você tá com a vida grande. Boa ideia, não. Tô de lado. Sergente! 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 Minha 4ª. Fute! Caraca, agora ele spamou o mid, hein? Por que que eu to recuando? Tem que pressionar o boneco. Eu dei o F3 e o F4, mano. A MOTION sobreviveu. Você ganha. Contra a Noctis ainda. Nunca joguei contra a Noctis de Reinhardt. Acho que eu já falei isso, moleque. No do Jin também, eu só joguei contra o Noctis de Jin e de Noctis, praticamente. Não, não, não. Não funciona, né? Não funciona, né? Há tchú! E aí Fui ou nada você foi muito esperto você foi muito esperto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa eu tô muito burro eu fui muito burrão agora caramba dele é com sempre velho que isso cara é assim Pisa. Pisa, neri! Mais um! O que é que é isso? O que é isso? Foi muito louco. Poxa, por que eu dei a porra do Hashima? Tava na mão aqui, ó. Ah, não venha a Demont de novo, pelo menos. Vamos ganhar, vai. Vou deixar espantar essa Demont. Meu Deus, é só essas merda chatas, velho. Aí, sabagem, você é esperto pra caralho, hein? Ah, não vai. 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 Errei o combo ali. Que eu tentei usar o buffer pra facilitar a Stance, mas eu esqueci de apertar o 1. Fiz só o 2 Ganhando Vamos pro próximo Que dor de cabeça Jogar de Heihach, mano Essa vai ser Tensa Espero que vocês gostem muito de Heihach Porque Ou o D.O. apanhando Preferência os dois Acho que a gente vai demorar um pouquinho Então Apareceu o último do dia A gente volta Opa, apareceu Acho que é o mesmo cara O outro cara Tá com 2% de desconexão Pode ser o mesmo Não, é o Sun Será que é o Sun mesmo? Sei lá, da outra vez que eu fui jogar live Não era o Sun, era o Era o Riki Pode ser o Riki de que eu ganho de casa O Minha Saudei a Kazumi Deve ser o Riki Então ferrou Ferrou Vamos voltar pra Grandmaster, pessoal Eu sou ruim de Heihach É o Riki Jogando de Kazumi Grandmaster Boys Não, talvez não Mesmo Tipo, eu ainda acho que eu vou perder Mas acho que não vai vir Demulsion Porque eu ganhei do Eu não veio Demulsion E eu ganhei mais uma Então, de Brawler Então provavelmente não vai vir Não sei, mas eu não sei É o Riki, com certeza É o Riki ter matado ele ali se eu acerto é o slip eu ganho bom site eu não achei a verdade é bem 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 Jogando bem até, não sei. Nossa, tomei o Punish. Não, era F1 mais 2. Ai moça, boa. Joguei bem, mas no finalmente, no finalmente eu caguei. Beleza, beijo. Vamos para a próxima. Próxima luta, não a próxima pessoa. É, acho que não veio demônio, não. Nos salvamos de hoje por hoje. Kazumi. Um abraço. É. Um abraço. Oh, o parry! Não! Boa! Eu conheço a Kazumi, né, mano? Boa! E o Rick, eu também conheço. Sei que ele tem mania de assalto pra caralho. Ah, eu dei... Tava apertando um, mano. Tchau! 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 Ai, que arriscado para um Rick, Rick Murder Guy. Ai, tomei, vou morrer, vou tomar o Durno muito fudido. Não vou não. Oh! Tchau! 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 Perfeito! Acho que o Power Curse não aguentou. Puta! E pensar que eu já podia ter ganho dele dois no Hashish lá, e só deu uma hora dentro de quatro. E era GG. Ah, ele tá dando muito fast step. carry! Ah, ele tá dando muito fast step. Pairie! Ah, eu não acredito que me pegou no side step! Eu não acredito. Música